Oê, bota no teu pote a queixa que o moleque é bravo, garalho Ela é puta é cachorra, é da minha quebrada Puta cachorra, ela é da minha quebrada Que que se manda vara, que que se manda vara Puxão no teu cabelo, puto tapa na cara Que que se manda vara, que que se manda vara Puxão no teu cabelo, puto tapa na cara É, 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 é É, é O tuca de barinha, oita louca de lança Na onda da maconha, essa mina não se cansa Ela lança, ela lança, ela lança, ela lança, ela lança, ela lança Ela lança, ela lança, xereca na onda do lança Ela lança, ela lança, ela lança, ela lança, ela lança, ela lança, xereca Bidaanha caralho Você tá que tá Tu tá doidona, tá doida pra ir casar Taca taca! Taca taca! Taca taca, taca taca! Bota a bunda na minha vara Bota no teu pote a caixa que o moleque é brabo, garalha Titi Guguinha, igual esse cara aí não tem não, porra Esse é o Titi Guguinha Ela é puta, é cachorra, tá bem a quebrada Puta cachorra, ela é da minha quebrada Aqui em cima da vara, aqui em cima da vara Puxou no teu cabelo, botou tapa na cara Aqui em cima da vara, aqui em cima da vara Puxou o cabelo, botou tapa na cara É, 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 é Oito nunca de barinha, oito nunca de lança Na onda da maconha, essa mina não se cansa Ela lança, 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 ela lança Olha, tá da gata, ta da gata, aquela saca defundar na minha vara Bota no teu pode a caixa, meu moleque é brabo, cara Titiguguinha, igual esse caralho não tem não Tem, jazz, elz, elz, elz Esse é o titiguguinha Guinha, 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 guinha